Muito bom dia, meu povo! Tô aqui mais uma vez na recepção desse hostel Isso significa que eu tô indo fazer um passeio, gente Hoje quero levar vocês comigo pra mim vir E começamos o rolê, gente Depois de duas horas de ônibus A gente chegou no local onde pegamos esse carro elétrico aqui E vamos conhecer o Baizinho Pagoda Olá! Baizinho é considerado um dos maiores templos aqui da Ásia, gente E ele é um templo budista Vamos conhecer mais de pertinho Esse complexo religioso, ele tem vários recordes E um deles é o maior sino de bronze do Vietnã E continuando a falar Vamos falar dos recordes, vocês estão vendo ali no fundo Aquela ali é a mais alta estupa da Ásia A vida do viajante na Ásia é feita de subir a escada E descer a escada E eu posso provar isso, gente Uma dica, viajar na Ásia, viajar com mochila É sério, você tem uns obstáculos no caminho Tipo, você tem que pular de um barco com mala, não dá certo Não é um local pra você viajar com mala E escadas, falta de elevador, é muito comum por aqui Então Se liga nos detalhes desse Buda Olha isso E é muito comum, gente Eles colocarem presentes aí para o Buda Então sempre tem biscoitos, alguma coisa do tipo A gente vê suco, refrigerante também, Coca-Cola E assim, agora eu percebi que a maioria das vezes Na verdade, todas as vezes são coisas doces que eu vejo deixadas Então aqui, gente, ó Coca-Cola É... Tortinha de chocolate Biscoitos E daí tem frutas também Passé é bom Mas uma das horas melhores do dia Quando a gente para para fazer o lanchinho Inclusive, o almoço está incluso no pacote Gente, esse day tour custou 50 dólares E eu só precisei pagar o carro elétrico Que foi 60 mil donks Que não estava incluso Enfim, vou mostrar para vocês aqui E começou o rolê, gente Serão aqui quase duas horas Nesse barquinho, que é o Santan Conhecendo esse patrimônio mundial e cultural da Unesco Galera, o rolê é no meio das cavernas mesmo Assim, tudo escuro, o pessoal bota luz aqui E isso Que legal Gente, olha ali E vê se não parece uma águia Olha só que baixinho esse daqui, gente Abaixa, abaixa Vamos para a última parte do nosso rolê, gente Parece ser bem Desafiadora Vocês vão ver Eu não estava esperando isso aqui, não Vocês estão vendo essa montanha aqui? Estão vendo que tem uma escada ali? Não está focando? Ih, gente, é para lá mesmo A gente vai subir isso aí Gente, olha esse lugarzinho aqui Parece uma fantasia, né? Vai te dando assim Essa visão de fantasia Preparando você psicologicamente, né? Com esse conto de fadas Para te dar um pouquinho de coragem Subir aquele rolê lá, gente Eu achei muito gracinha esse canto, gente Olha isso Queria ficar aqui E assim, pelo que eu estou vendo A galera que veio com a gente no ônibus A maioria decidiu não fazer Eu estou indo, porque tem uns cantinhos aqui, né? Para ficar Para olhar Enfim O guia deu uma hora e dez Para a gente fazer esse tour ali Subir e descer Eu acho que eu dou conta E está ali a subida, gente E também tem esse rolê aqui O pessoal está na plantação ali trabalhando Os turistas passando pelo meio E o Vietnã é assim, gente Cheio dessas montanhas Estou só me enrolando, né? Subir que é bom, não estou indo Bora Uma garrafinha de água e um sonho Vamos lá Vamos lá Deu de bater perna, bora voltar para a Hanoi. Beijo vocês no próximo vlog.